Em São Bento do Sul, o temporal resultou, infelizmente, em uma tragédia. Um homem morreu após ser atingido por uma árvore. Nós vamos agora, então, falar ao vivo com o Lanvoziac, porque ele tem detalhes desse caso, a apuração das informações. Luan, muito boa tarde. São Bento do Sul, mas em que região da cidade isso aconteceu? Oi, Sabrina, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essa tragédia aconteceu no bairro Mato Preto, na Estrada Fundão. De acordo com os bombeiros, Leomar Gassner, de 64 anos de idade, trabalhava com um trator quando foi atingido por uma árvore de pinos. Os bombeiros foram até o local, mas ele já estava sem vida. O IGP recolheu o corpo por volta das nove e meia da noite. O velório desse homem acontece na residência dele e o sepultamento está previsto para às cinco da tarde no cemitério Fundão. Além dessa tragédia, o temporal causou estragos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil, a enxurrada durou aproximadamente quatro horas e causou alagamentos, deslizamentos de terra e também quedas de árvores. Por sorte, nenhuma família precisou deixar sua residência e kits de limpeza já foram distribuídos. Uma escola da cidade teve parte do telhado arrancado.